Olá, queridos amigos! Eu me chamo Sara Chagas. Eu fui convidada a compartilhar com vocês algumas palavras sobre a missão dos jovens. Como a palestra ficou um pouco extensa, nós iremos dividir em algumas partes. Hoje nós iremos falar sobre o povo de Israel. Como todos vocês devem saber, Deus sempre teve uma geração, um povo que guardou a sua palavra. Um povo que mantinha preservado a lei do Senhor. Que guardava os seus mandamentos. O momento em que o povo de Israel precisou atravessar o Mar Vermelho, foi um momento para provar a fé deles. Foi um momento para desenvolver a confiança deles no Senhor. Então muitas vezes quando nós somos provados, isso serve para o nosso crescimento. Vejam comigo o que está escrito em Testemunhos Seletos no volume 2, na página 155, no parágrafo 1. O Senhor chamou o seu povo Israel e separou-os do mundo, a fim de poder-lhes confiar um sagrado legado. Fê-los depositários de sua lei. E era seu desígnio conservar por meio deles entre os homens o conhecimento de Deus. Por eles devia a luz do céu brilhar até os lugares mais escuros da terra e fazer-se ouvir uma voz chamando todos os povos a se voltarem da idolatria para servirem ao Deus vivo e verdadeiro. Vejam comigo o que está escrito em Testemunhos Seletos no volume 3, na página 289, no parágrafo 3. Lembremos-nos de que uma vida semelhante à de Cristo é o mais poderoso argumento que pode ser apresentado em favor do cristianismo. Esta é uma declaração muito séria, irmãos. Nós precisamos realmente viver aquilo que nós pregamos. Não adianta falar que somos cristãos se não seguimos os passos de Jesus. Agora pensemos, conseguem as pessoas ver Cristo em nós? Será que o nosso testemunho está sendo um testemunho exemplar? Será que estamos seguindo os passos de Jesus? Será que estamos executando aquilo que a Bíblia diz em amar os outros, ajudá-los, sermos corteses? Será que estamos produzindo os frutos do Espírito? E uma coisa muito importante também. Como será que estamos usando a nossa influência? A influência é uma coisa muito importante em nossa vida. Pois com isso podemos afetar tanto para o bem como para o mal outras pessoas. Um texto muito interessante também está no livro Educação, na página 187, no parágrafo 2. Deus chamou a Abraão para ser ensinador de sua palavra e escolheu-o para pai de uma grande nação porque viu que instruiria os filhos e a sua casa nos princípios da sua lei. E aquilo que dava poder ao ensino de Abraão era a influência de sua própria vida. Queridos, na casa de Abraão havia mais de mil almas. Muitas delas eram chefes de famílias e muitas delas também eram pessoas que haviam acabado de se converter da idolatria. Para ter essa boa influência, Abraão precisou ter uma decisão firme e ele precisou exercer com sabedoria a autoridade que ele tinha. E ele conseguiu, com isso, conquistar os corações. Ele agia com amor. Ele agia com mansidão. Ele soube governar a sua casa com a sua influência. E, com certeza, foi uma influência que perdurou por séculos. Ao pensar nisso, eu lembro de uma experiência de quando eu era criança. Às vezes, quando eu ia visitar algum vizinho, alguma amiga, e eu passava tempo com aquela pessoa, com aquela criança, quando eu voltava para casa, eu estava falando igual ela, eu estava agindo igual ela, imitando ela. E assim nós devemos ser também com Cristo, irmãos. Devemos dedicar tempo com Ele. E, ao fazermos isso, estaremos sendo transformados por aquilo que estamos contemplando. Isto é uma obra muito especial e importante. Precisamos dedicar tempo com o nosso Salvador, para que assim possamos guardar a sua palavra no nosso coração. Isso me faz lembrar de um texto muito especial que está em 1 João, no capítulo 2, no versículo 14. Diz assim, a segunda parte do verso. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Querido amigo, querida amiga, para vencermos o maligno, precisamos que a palavra de Deus esteja em nós. Precisamos fazer como Cristo fez, precisamos dizer como Cristo disse, está escrito. E para isso, precisamos também usar a nossa influência corretamente, assim como Cristo fez. Amados, nós não temos mais tempo a perder. Precisamos nos entregar completamente ao Senhor. Precisamos nos deixar usar para que o Espírito Santo possa nos ungir, para que possamos proclamar a verdade com poder. Muitos irmãos estão vivendo uma vida dupla, uma vida pensando em servir a Cristo, e outra vida libertina, mundana, buscando aos prazeres, mesmo sem saber. Não podemos mais brincar de ser cristãos, pois como eu li no texto, um cristão que não é fiel à sua profissão causa mais dano ao mundo do que um mundano. Irmãos, isso é muito sério. Cristo está chamando você hoje, assim como está me chamando a cada dia, para conseguirmos seguir o seu exemplo, para seguirmos a sua palavra e para sermos cristãos genuínos. Entregue o seu caminho ao Senhor. Entregue a sua vida. Permita que Deus dirije a sua vida. Permita que Ele tome as decisões por você, porque Ele sabe o que é melhor para todos nós. Confie nele e o mais Ele fará. Talvez você tenha um amigo ou um irmão que esteja sem esperança nesse momento. Deus é a esperança. Jesus é a nossa rocha. Por isso, não esqueça de compartilhar esse vídeo. E eu espero você no nosso próximo encontro. O que é o último encontro é o próximo encontro. O que é o o último encontro? O que é o último encontro? Amém.